Olha, agora vamos às ocorrências. Um crime em Joinville está praticamente solucionado. Para a polícia, não há mais dúvidas. A morte do motorista de aplicativo Joel Weber foi homicídio e não latrocínio. Dois adolescentes foram apreendidos e teriam confessado o crime. Resta agora descobrir o que motivou os menores a cometerem tamanha violência. Os adolescentes de 15 e 17 anos foram apreendidos hoje pela manhã. A polícia civil descobriu a identidade dos suspeitos dois dias depois do crime registrado no último dia 23. Mas aguardava a autorização da justiça para cumprir os mandados de apreensão. A vítima foi encontrada morta e o celular e carteira dela foram levados. A polícia seguia a linha de investigação como sendo latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas com a confissão dos adolescentes, o delegado entendeu que foi um homicídio. Joel Weber, de 46 anos, trabalhava como motorista por aplicativo há pouco mais de um ano. Por volta das 8 horas da noite, saiu para trabalhar e foi encontrado morto em uma estrada do bairro Paranaguamirim. Durante o depoimento, os suspeitos contaram para o delegado que o crime foi planejado. Disseram que ficaram monitorando a vítima pelo aplicativo e visualizaram que a vítima estaria próximo deles. Então eles acionaram esse aplicativo e praticaram esse crime no destino final. Joel tinha marcas de tiros, ao todo foram quatro. O corpo também estava com sinais de borracha, o que indicava que ele tivesse sido atropelado. O carro dele estava a cerca de 3 quilômetros de distância do corpo. Eles alegaram que após os disparos, eles lançaram o corpo da vítima na estrada. E um outro veículo que passava pelo local acabou realizando esse atropelamento. O crime provocou grande repercussão. Os colegas de profissão de Joel pediram mais segurança durante um protesto. Mais de 500 carros partiram do centro da cidade de Joinville, até o bairro onde Joel morava com a família. Os carros tinham uma fita preta amarrada, simbolizando o luto. O que o delegado ainda não descobriu é a motivação do assassinato. Eles falam que preferem não mencionar o motivo, só querem dizer que foi um homicídio previamente planejado, mas eles não mencionam o motivo do crime. Os dois adolescentes já são conhecidos da polícia porque já foram apreendidos por outros crimes. Tráfico de drogas e roubo. Hoje, um deles estava em casa, quando foi conduzido para a delegacia pelos policiais. O outro estava na rua dirigindo um carro e ainda tentou fugir. E detalhe, o veículo era roubado.